Fala pessoal, bem-vindo ao canal Carvalho Relógios. No vídeo de hoje eu vou ensinar a vocês como configurar o Smartwatch Mi Band 6, tá? Esse aqui é o modelo original, no seu celular, conectado no seu celular através de um aplicativo para ele poder funcionar, né? Ajustar a hora, você poder trabalhar com ele o dia a dia, né? Ter acesso a todas as funções, então você precisa fazer a configuração dele através do aplicativo. Eu vou mostrar aqui como vocês fazem para chegar no aplicativo, tá? Deixa eu só deixar do lado aqui, mostrar aqui primeiro. Essa aqui é a caixinha dele, eu vou deixar aqui do lado. Aqui tá o manual, tá? Então, provavelmente se você comprar um original, tá? Vai vir junto o manual, é esse livrinho aqui o manual, ó. Você vai abrir aqui na página 137, quer ver? Que é onde tem o manual em português, tá? Deixa eu abrir aqui. Aqui começa, ó, na 137 começa o manual em português, tá vendo? Ó, visão geral do produto, tá? Então vai falando aqui em português. Você vai ir na página 141, aqui tem um QR Code. Você vai fazer a leitura aqui através da câmera do celular para poder baixar o aplicativo, tá? Eu já vou mostrar caso você não tiver o manual aqui, qual que é o nome do aplicativo, tá? Na realidade é o Mi, é só pesquisar aí na Play Store também, que na realidade é o Mi Fit, né? Mas vamos fazer aqui do jeito, da maneira correta aqui, ó. Então você vai fazer, ó, a tua câmera, ela vai fazer leitor aqui do QR Code, tá vendo aqui embaixo? Apareceu aqui, ó. Caso a tua câmera não fazer isso, pode baixar o aplicativo de leitor de QR Code. Agora eu vou clicar aqui em cima dele, apareceu o link aqui embaixo, tá vendo? Ó, eu vou clicar no link. Você viu que abriu, apareceu o link do Mi Fit ali, ó. Deixa eu, ó, vai abrir aqui, ó. Esperar abrir, ele vai jogar o Play Store, tá? Ó, abriu aqui. Aqui tem dois aplicativos, ó. Xiaomi Wear e o Mi Fit, tá? Então no caso aqui, ó, baixar o Mi Fit. Quando eu clicar aqui, vai abrindo o Play Store, tá vendo? Caso você não, é, não tem o manual, já, você vem direto nisso aqui, ó. Então você digita Mi Fit, tá? O manual é mais recomendado, que daí você vai pro aplicativo certinho, que às vezes tem outros com nome parecido que não é, né? Mas aqui daí você vai certinho, ó. Mi Fit, tá vendo? Como no meu caso já tá instalado, então no meu caso é só abrir, tá? É só eu abrir ele aqui, ó, ele já tá instalado no meu caso. No teu caso, vai ter que baixar, você pode logar nele via Facebook, tá? Eu loguei via Facebook. Aí você fez teu login. O que que vai acontecer agora? Vai abrir essa página aqui do Mi Fit, tá vendo? Ó, você vê que o SmartBud tá aqui, né? Por enquanto ainda não tá configurado. Então aqui tem algumas funções, porque eu já tava, é, já tava fazendo uns testes nele. Então eu desconfigurei só pra poder ensinar vocês. Então eu já tava fazendo uns testes aqui, então, você vê aqui, ó, o teu vai tá tudo zerado aqui, tá? Se for de início, primeira vez. E vai tá aqui, ó, nenhum dispositivo emparelhar, toque para emparelhar, tá vendo aqui, ó? Essa imagem. Ou aqui, você vem aqui, ó, aqui também, ó, adicionar dispositivo, aqui em cima, tá vendo? As duas, essas duas opções, mas vamos começar aqui na primeira. Ó, nenhum dispositivo, toque para emparelhar. Outro detalhe importante, é, você nunca vai conectar diretamente pelo Bluetooth do celular, tá? Aqui o aplicativo vai pedir permissão pra ativar o Bluetooth, tá? Eu vou até, eu vou até aqui, ó, tirar aqui o Bluetooth, só pra mostrar pra vocês, ó. Tirei o Bluetooth, só pra mostrar que ele que vai pedir. Se eu sair direto pelo Bluetooth do celular, vai dar erro. Então você vê aqui, ó, nenhum dispositivo emparelhado. Aqui você tem quatro opções. Pulseira, relógio, balanço e tênis inteligente. Qual que você vai? Você vai no relógio, tá? Apareceu aqui, ó. Aceitar. Aqui apareceu, hum, duas opções aqui. Eu acho que, espera aí, eu errei aqui. Deixa eu voltar aqui, cancelar. Na realidade, ele tá como pulseira, tá? Ele tá como pulseira, não como relógio. Ó, o Bluetooth está desligado. Então, ligar. Você vai ligar pelo aplicativo, tá vendo? Ó, Mi Fit quer ativar o Bluetooth. Permitir. Vai pesquisar. Então, não entra como relógio, tá? Relógio vai entrar os outros relógios da Xiaomi. Então, entra como pulseira. Olha só, confirmar. A pulseira não recebeu. Aqui, ó. Agora vai vir aqui, tá vendo? Ó, pediu, tem uma permissão, ó. Você vai clicar nessa permissão, ó. Viu? Então, ali, ali parecia que a pulseira não recebeu nenhum pedido. Por quê? Porque tava pedindo, é... Confirmação aqui. Daí, agora que eu ativei aqui. Ó, emparelhado com sucesso. Agora vai fazer a... Vai fazer a leitura, tá? Esperar um pouquinho. Vai carregar todos os dados da pulseira. Ó, vai ter algumas informações aqui. E agora, você coloca aqui, experimentar agora. O meu, pode ser que já tenha alguns dados salvos aqui. Porque, como eu falei, na realidade, algumas coisas foram até reiniciadas. Mas ele, como eu já tava utilizando, né? Ó, ele já tá aqui. Já mostra até a... Já mostra até aqui a... A bateria, ó. 46%. Aqui tem loja. Tem várias... Já abriu várias opções aqui. Então, se eu voltar aqui em cima, ó. Tá vendo aqui, ó? Já vê que já tá conectado aqui em cima. A pulseira. Você vem aqui. Você vai ver que tá aqui em cima, ó. Pulseira inteligente. B-band 6. Bateria 46%. Ou seja, ela tá conectada. Aqui tá conectada, tá? Aqui na primeira opção. Você vai encontrar... Algumas funções de... É... Se você for utilizar pra... Aqui, ó. Funções de monitoramento de sono. De monitoramento de estresse. É... Ó, o meu tá sem dados. Porque eu como eu restaurei. Eu tava testando já. Ela é bem perfeita nesse sentido. Tá? Ela fez um... Ela fez, tipo assim, um... Faz um monitoramento bem preciso, tá? O horário que você dorme. O horário que você acorda. Se você... Se você tem um sono mais profundo. Tudo isso. Ela aparece aqui nos relatórios depois. Você pode fazer a medição de oxigênio do sangue. Frequência cardíaca, né? Tudo. Algumas coisas são automáticas. Aqui, ó. Já tem alguns dados. Porque eu coloquei. Tá? Questão de peso. É... Tudo isso aqui foi colocado. Mas você vem colocar por onde? Você vem por aqui, ó. Mostrar algumas funções. Que basicamente a configuração é essa. Você colocou. Automaticamente aparece a hora. Já aparece essa watch face. Eu vou fazer um outro vídeo ensinando como mudar as watch faces, tá? Então, basicamente aqui. Você vai trabalhar com três opções aqui embaixo. Que é essa. O treino. Essa de amigos aqui, ó. Que você pode... Adicionar amigos. Para ver suas informações. E essa última aqui. Que é onde tem algo mais do seu perfil. Né? E algumas outras opções aqui. Inclusive opções de loja, né? Você vê aqui, ó. Aqui é definir objetivos também, ó. Você pode colocar objetivo de peso. Objetivo de atividade. Se vai escolher o que você quer colocar nesse sentido. Por exemplo. Aqui na loja, ó. A loja você vai encontrar a watch face, ó. Tem vários watch faces, tá? É claro que algumas coisas tem que pedir permissão. Tem que dar permissão para o seu celular aceitar. Para poder fazer o... Para poder transferir para a pulseira. Algumas coisas são bloqueadas no aparelho. Mas ele vai aparecer uma opção ali para você... É... Dar permissão. No meu caso já não vai aparecer. Porque eu já tinha feito isso antes, né? Olha só. E basicamente é isso, tá? Definições aqui, ó. Definições. Você pode colocar aqui, ó. Unidade. Paginação. Aqui tudo você vai mexer. Eu não vou entrar em todos os detalhes aqui. Senão vai ficar muito longo o vídeo, tá? Mas tem várias funções. Você pode estar mexendo aqui depois. Você pode estar olhando. Depois eu vou fazer um vídeo só da questão das watch faces, tá? E algumas coisas... Os coisinhos em vídeo separado. Para não ficar muito longo. Porque o vídeo de hoje era mais mostrar como... Fazer a configuração. Então basicamente foi feita a configuração. Ela aparece aqui, ó. Então já está configurada. Quando você prende a bateria, né? Eu posso carregar, deixar nos 100%. Daí já começar a utilizar. Só colocar no pulso. Já está ativado. Lembrando. A grande maioria das funções depende do celular, tá? Para receber notificação. Para receber... Os relatórios, né? Tudo você precisa do Bluetooth. Agora se quiser utilizar só para ver a hora. Só para fazer... Porque tem aqui o sensor de passos aqui embaixo também, né? Aqui, ó. Esse azulzinho. Sensor de passos. Só para ver essas funções mais básicas. Ele funciona sem estar no Bluetooth. Mas muitas opções dependem do Bluetooth ativado. Beleza, pessoal? E aí está configurado, tá? Eu vou estar fazendo outros vídeos, como eu falei. Ensinando mais alguns outros detalhes. Que hoje a intenção maior mesmo era ensinar a configuração para vocês. Beleza? Um grande abraço. Qualquer dúvida, deixe nos comentários. Que eu procuro ajudar na medida possível. Até o próximo vídeo. Valeu!